Música Solidão, porque tu não se afasta de mim Eu não posso mais viver assim Pois preciso esquecer esse amor Desde o dia que aquela ingrata partiu Jovem, que minha alma serei Digo agora em tantos de dor Nesta noite que eu canto a chorar de amargura Eu revelo a joel de acentura Que carrego pro mundo agora E por isso, que chorando assim eu confesso Até mesmo por Deus eu te peço Solidão, por favor, vá embora Se eu pudesse descapar dessa negra saudade Encontrar nova felicidade Que prazer para o meu coração Nunca mais eu seria desconto nazista Nem também minha alma ferida Sofreria nessa solidão Pois me encontro nesse braço e cilho de dor Esperando que um novo amor Venha iluminar meu viver Que assim eu não posso jamais resistir Oh meu Deus, eu preciso fugir Desse abismo que vivo a sofrer Eu posso mais conhecer Eu posso mais conhecer